Olha lá, não, ele não quer aparecer, mas já apareceu, olha lá, de Jandaya, Felipe, Felipe tá aí, de branco, aê, o time do Jandaya, canarim do vale, é, eu não posso, eu não posso torcer, eu quero que tenha uma boa partida, ganhe o melhor, empate, se houver, também bom, o empate é bom, a gente classifica, Jandaya, o próximo jogo, jogador do Jandaya cumprimentando o Baianin, esse Baianin, ele é palmeirense, esse Baianin. Lateral, assentamento 8, olha o do canal 38 aí, olha, mais uma vez, amigo, estais autorizados a reproduzir os nossos vídeos, Alguma besteirinha, cê corta lá, faz uma edição, valeu, valeu, bom trabalho. Canal 38, cultura de Apucarana, presente, e mais esse evento esportivo, aqui no distrito Pirapó, 5 de Apucarana e 15 de Jandaya, aqui não é a Globo, aqui é a TV Bobô, cortesia. Mas cadê a bola? Será que roubaram a bola? Furaram a bola? Ah não, tá ali, olha lá, falta em favor do Baiano. Antigamente no campeonato paranaense, Eu fui no meio de semana, eu fui no quarto de Barna. Lá, tem história lá do União Bandeirantes, lá pra ganhar deles, Não tinha, não ganhava, na época tinha o Abateá. E o presidente lá, e o dono da usina, Meneghel, Serafim Meneghel, Lá não ganhava, se a bola ia entrando, eles davam um tiro na bola, A bola murchava e caía. Lá, é verdade. É, tá risado aí, né? União Bandeirantes, 5 de Jandaya, 1. Lá é, acabou aqui, hein? Acabou no fim. Ah, os 38, 37, 38, é, 38 com... É isso aí. Sentamento aí, os de preto aí, valeu, perderam jogando. É aquela história, às vezes a gente perde com sorte, é isso aí.